Ouço a voz, doce voz, que me chama 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 Me levanto, me desperto, eu vou Me levanto, me desperto, eu vou Eis-me aqui, fala que teu servo ouve 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 Eu ouço, entendo o chamado de Deus para mim Minha hora tem chegado Tua voz agora reconheci Eu ouço, entendo o chamado de Deus para mim Minha hora tem chegado Minha hora tem chegado Tua voz agora reconheci Eis-me aqui, fala que teu servo ouve 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 Ouço a voz, doce voz que me chama Me levanto, me desperto Eu vou